Não foi por falta de advertência dos especialistas? A internet, que tantas vezes utiliza o ódio para injeção de neuroses múltiplas, está induzindo a diferentes modalidades de suicídio e assassinato. Tanto que os próprios inventores de aplicativos estão criando mecanismos para disciplinar o monstro que urge controle. O Instagram está testando ocultar o número de curtidas. O Facebook se agasta para expulsar os famosos haters, as víboras que propagam animosidades e ninguém mais duvida que a sociedade precisa acordar e conter excessos. Em todas as modalidades de uso. Mas olho no olho, quem pode frear o núcleo podre é o consumidor. A parte útil da web é uma ferramenta preciosa, hoje indispensável. Quem permite o descontrole nocivo capaz de transformar pessoas em viciadas somos nós mesmos. Simples assim. Utilize moderadamente. E se usar, não dirija. E aí E aí E aí E aí π